é isso aí pessoal hoje dia 26 de dezembro pesqueiro bambu maior soltou 200 quilos olha o tamanho, olha o tamanho desse trem ah não, depois você me mostra pra nós aí o pessoal vai ficar louco 14.58.60 você me mostra não tem nem como escolher olha olha o tamanho olha aí galera olha que coisa mais linda é isso aí vai ser bora pra cá gente, quinta-feira soltura de mais de 200 quilos olha aí só as práticas pescador geraldo aí ó de leme pesando o peixe fazenda né Souto Geraldo e é isso aí, soltura do pesqueiro bambu amarelo o Thiago vai mandar todas as vezes vai mandar notinha todas as vezes vai ser pescador que vai pesar o peixe e é isso aí pesqueiro bambu amarelo aí pono pra moer hein e onze dias de soltura aí dois mil dois mil e cem quilos de tilapa hein tudo da piscultura são isso tilapado aí ó de caconde dez onze quilos onze quilos de belasura isso aí ó o peixe saindo lá já embaixo frente a lanchonete e é isso aí gente cem quilos lá embaixo e cem quilos aqui em cima na quinta-feira a mesma coisa hein dezessete quilos cravado isso aí bora pesqueiro bambu amarelo já cai, cai direto na água ó o patrão tirando peixe ali e assim vai e aí